Vem vem, a frota não, vem vem, DJ BL, vem vem, DJ Cavinho, vem vem, DJ Tadeu, vem vem E o DDD é 0-1, é a novinha que é hipop, o escurrede, o black label, e o verdinho lá da saga Que a novinha gosta muito e faz, 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 transa, transa com os transantes, transa, transa com os transantes A gente bebe whisky, a gente fuma skunk, transa, transa com os transantes, transa, transa com os transantes Tu tem que ser bandido, tem que ser assaltado, transa, 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 transa com os transantes Trança, trança com transante A gente bebe whisky A gente fuma skunk Trança, trança com transante Trança, trança com transante A gente bebe whisky A gente fuma skunk A gente fuma skunk Lucas da URT é o novo pick Toma dela é o novo pick Nessa cachorra é o novo pick Nessa cadela To paradão no bale To fumando mavela To paradão no baile To fumando mavela Eu tapa no beck, eu tapa na bunda dela Transa, 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 transa com as transantes A gente bebe whisky, a gente fume skunk Transa, transa, transa com as transantes A gente bebe whisky, a gente fume skunk É só sexo, droga e rock'n'roll